A grande surpresa na solução do caso Marielle Franco foi a revelação do envolvimento de Rivaldo Barbosa. Trata-se do secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro na época do assassinato. Rivaldo assumiu um dia antes do crime. O que se esperava é que ele participasse ativamente da solução, já que se dizia muito amigo de Marielle e era de fato respeitado entre políticos de esquerda do Rio de Janeiro. Inclusive o Marcelo Freixo conta que foi para Rivaldo a quem ele ligou imediatamente ao saber do crime. Eu procurei um ministro da Segurança Pública na época do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes. Trata-se do ex-deputado Raul Jungmann. Jungmann também tinha assumido poucos dias antes do crime. Ele era ministro da Defesa e foi criado, na época do governo Michel Temer, foi criado o Ministério da Segurança Pública porque estava havendo uma crise na segurança do país inteiro, mas o Rio de Janeiro era o principal problema. E o Michel Temer resolveu então criar esse ministério e o Jungmann foi o indicado. Também tinha acabado de haver a intervenção federal no Rio de Janeiro, justamente por causa do Rio ser o centro da crise de segurança pública do país. E foi indicado, inclusive, o general Braga Neto, que depois virou ministro da Defesa, ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa do Jair Bolsonaro, da reeleição do Bolsonaro à presidência da República. Bem, o Jungmann, eu procurei o Jungmann, o Jungmann me contou que, assim que assumiu, foi para o Rio de Janeiro, para uma reunião, da qual participou o Rivaldo Barbosa, o então interventor no Rio Braga Neto, a procuradora-chefe da República, Raquel Dodge, e o Rivaldo. Nessa reunião, o Rivaldo disse para ele que era muito, muito amigo da Marielle e que seria uma prioridade absoluta dele resolver o problema, que ele era a ponte entre a Marielle e a Polícia Civil do Rio, antes de ser chefe da polícia, sempre que a Marielle tinha problemas na comunidade e que precisava da ajuda da polícia ou de intervir junto à polícia quando houvesse problemas entre a polícia e as comunidades que votavam nela. Ou seja, ele se dizia muito amigo. A família da Marielle ficou muito, muito surpresa com o envolvimento do Rivaldo nesse caso. Agora, o que isso tudo mostra? Isso mostra que a polícia do Rio de Janeiro, veja só, o Rivaldo indicou para o lugar dele, antes de ser secretário de Polícia Civil, ele era chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. E ele indicou para o lugar dele o Ginitou, que também foi agora arrolado nesse caso. A Delegacia de Homicídios do Rio, na verdade, era um antro de policiais envolvidos nessa coisa. Nesses casos, para você ter uma ideia, os índices lá de solução de homicídio eram baixíssimos. O Rio de Janeiro era um dos lugares que tinha os piores índices de solução de homicídio do país. E isso por quê? Porque tem uma quadrilha na Polícia Civil do Rio, essa é que é a verdade, cujo trabalho é não resolver crimes. Esse crime da Marielle ficou seis anos lá. Bastou sair da Polícia Civil do Rio, para em um ano e pouco a Polícia Federal resolver. O Jungmann disse que ficou tão espantado com a demora da Polícia Civil, ele nunca suspeitou especificamente do Rivaldo, mas suspeitava da Polícia Civil. Tanto que ele e a Raquel Dodd decidiram que seria criada na Polícia Federal uma investigação sobre a investigação da Marielle. Agora, eu perguntei ao Jungmann, E aí, como é que ficou essa investigação depois que você saiu? O Jungmann deixou o cargo após o Michel Temer, com a eleição do Jair Bolsonaro. E depois que ele saiu, eu perguntei, como é que ficou, como é que andou essa investigação da investigação na Polícia Federal? Ele disse, olha, desde então eu não tive mais notícias, não sei. O fato é que não andou. Nem na Polícia Federal andou depois que o Bolsonaro assumiu. Por quê? Porque também, para você ter uma ideia, um dos principais assessores do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, era o Fabrício, que era ligado às milícias do Rio. Então havia toda uma mistura aí que não interessava nem ao governo Bolsonaro continuar essa investigação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro precisa de uma limpeza geral. Enquanto não houver essa limpeza, não adianta. Vai continuar havendo casos como o da Marielle Franco. O dela, a sociedade toda, se mobilizou e acabou sendo resolvido assim que essas figuras saíram do poder. Mas, quantas Marielles existem no Rio de Janeiro? a um. O da Marielle Franco. A19 A25 A19 A25 A25 Obrigado.